No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quarta-feira, vinte e um de novembro de dois mil e dezoito. E hoje é o Dia Nacional da Homeopatia. E o Dia Mundial da Saudação. Estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. Estados Unidos vão fazer doação de quase dois milhões de reais para melhorias do Cais do Valongo no Rio. Prefeitura do Rio de Janeiro paga metade do décimo terceiro salário na sexta-feira. Presidente Michel Temer assina decreto que revê débitos de municípios com a União. Brasil apresenta matriz energética menos poluente entre as grandes economias. Israel informa que não vai integrar o Pacto da ONU sobre migrantes. Sul-coreano Kim Jong-un é eleito presidente da Interpol. Grande Jornal Rio Notícias. A Prefeitura do Rio vai recorrer da decisão judicial que determina uma intervenção para que a frota de ônibus da cidade seja climatizada. Na sentença do juiz Marcelo Martins Evaristo da Silva, o prefeito Marcelo Crivella e a Secretaria Municipal de Transportes vão ter 30 dias corridos para nomear o interventor que terá acesso às finanças e aos contratos com as concessionárias. Em nota, a Prefeitura afirma que ainda não foi notificada pela Justiça, mas avisa que vai recorrer da decisão. Ainda segundo o comunicado, a Prefeitura afirma que foi assinado um termo entre as empresas, que determina um cronograma de climatização de toda a frota até setembro de 2020. A Assembleia Legislativa do Rio inicia nesta quarta-feira a discussão sobre o orçamento atual para 2019. Entre hoje e amanhã, os temas relacionados à indicação fiscal passada pelo governo vão ser tratados pelos parlamentares. Entre os dias 23 e 29 deste mês, os deputados vão ter a liberdade de apresentar emendas ao projeto. As sugestões serão analisadas nos dias 13 e 18 de dezembro. A redação final do orçamento para o próximo ano está prevista para ser votada no dia 19 de dezembro, próximo ao recesso parlamentar que começa no dia 20 de dezembro. O governo americano, por meio do Fundo dos Embaixadores dos Estados Unidos para a Preservação Cultural, vai repassar 500 mil dólares, cerca de 2 milhões de reais, para a conservação do sítio arqueológico do Cais do Valongo. Em julho do ano passado, o local recebeu o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Segundo a secretária municipal de Cultura, Nilcemar Nogueira, a verba será usada para resolver problemas de drenagem, restituir o gramado, trocar os cabos de aço que cercam o espaço por guarda-corpos, além de restaurar e consolidar as pedras originais. As obras estão previstas para começar no dia 1º de dezembro e devem ser concluídas em um ano. Os servidores ativos e inativos, além dos pensionistas da Prefeitura do Rio, vão receber, nesta sexta-feira, a primeira parcela do 13º salário deste ano. A primeira parte do abono de Natal vem sem os descontos habituais, como a contribuição previdenciária e o imposto de renda. A Prefeitura do Rio informou que vai usar os recursos de um empréstimo referente à antecipação de receitas de royalties e participações especiais de petróleo para capitalizar o Fundo Especial de Previdência do município. E para que assim possa pagar a segunda parcela do 13º salário até o dia 20 de dezembro. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? O Museu da Maré apresenta a exposição Canudos Memórias da Favela. A coleção, composta por 69 imagens de autoria de Flávio de Barros, constitui o único registro fotográfico conhecido da Guerra dos Canudos, ocorridos entre 1896 e 1897 no início da República Brasileira. A entrada é gratuita. O Museu da Maré funciona de terça a sexta-feira, das 10 da manhã às 6 da tarde e fica na Avenida Guilherme Maxwell, número 26, Zona Norte do Rio. O cantor Lulu Santos sobe aos palcos do Vivo Rio com a turnê Canta Lulu. O show apresenta grandes sucessos da carreira do cantor e hits que marcaram e marcam até hoje gerações. Lulu Santos promete ao público um show com muita energia e que quem for não vai se arrepender. O espetáculo acontece no dia 24 deste mês, às 10 horas da noite. O Vivo Rio fica na Avenida Infante Dom Henrique, número 85, no Parque do Flamengo. De terça a sexta-feira, a partir das 10 da manhã, o Centro Cultural Municipal Parque das Ruínas tem a entrada gratuita. Até o dia 30 de novembro, o público pode ver a exposição Com Crescer, dos artistas Francisco Zorzetti e Jorge Bassani. Inspirada na poesia concreta brasileira, a montagem conta com nove obras em objetos e instalações, criada em 1983 e 1987, a partir da leitura e da interpretação de poemas concretistas. A mostra pode ser visitada na rua Murtinho Nobre, número 169, em Santa Tereza. O Teatro Bradesco apresenta hoje e amanhã a peça Fulaninha e Dona Coisa. O espetáculo conta a história de Dona Coisa, uma mulher moderna e independente que prefere manter certa distância nas relações, e Fulaninha, uma jovem com a cabeça cheia de sonhos que chega do interior para trabalhar como empregada doméstica. A peça se apropria do humor para falar das diferenças entre duas pessoas. A apresentação acontece às nove da noite. O Teatro Bradesco fica na Avenida das Américas, número 3900, dentro do Shopping Village Mall, na Barra da Tijuca. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do tempo. Rio e Niterói com céu nublado. A umidade relativa no ar é de 83%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado. E agora, na Ilha do Governador, 24 graus. Grande Jornal Rio Notícias. Nacionais. Os estudantes que vão participar neste domingo do ENAD, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, têm até hoje para preencher o questionário do estudante. Assim como a participação na prova, o preenchimento do questionário é requisito para a colação de grau. Diferente do que aconteceu há dois anos, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais não divulga mais a opção de preencher o questionário após a aplicação do ENAD. O exame será aplicado neste final de semana a 550 mil estudantes de cursos de 27 áreas de conhecimento. A prova é voltada para aqueles que estão concluindo o curso de graduação. O exame é obrigatório e a situação de regularidade do estudante no exame deve constar em seu histórico escolar. Ainda sobre educação, a oferta de ensino à distância nas escolas de ensino médio vai depender de uma regulamentação nos estados. A informação foi divulgada pelo ministro Rocieli Soares. A informação foi feita durante a homologação das novas diretrizes curriculares nacionais da etapa de ensino, que aconteceu ontem em Brasília. Pelas novas regras, as escolas podem ofertar à distância até 20% do ensino médio diurno, até 30% do ensino noturno e até 80% da educação de jovens e adultos. As diretrizes vigentes foram revistas para se adequar ao novo ensino médio, aprovado no ano passado. O presidente Michel Temer assinou um decreto regulamentando o encontro de contas previdenciárias entre municípios e União. A partir de agora, inicia-se um processo de revisão dos débitos que as cidades possuem com o governo federal, o que pode reduzir a dívida. A medida é uma demanda dos prefeitos e foi assinada durante participação em um evento da Confederação Nacional dos Municípios em Brasília. O decreto prevê a criação, nas próximas semanas, de um comitê responsável por revisar a dívida previdenciária municipal. Para implementar o encontro entre créditos e débitos da Previdência Social, a norma determina que as prefeituras devem enviar pedido ao comitê para que, após ouvir os órgãos competentes pela análise das contas, delibere sobre a viabilidade das solicitações. E o Brasil é o país que apresenta a matriz energética menos poluente entre os grandes consumidores globais de energia, sendo na ação com maior participação de fontes renováveis. É o que mostra o relatório sobre mercado de energias renováveis da Agência Internacional de Energia. E segundo o estudo, o Brasil deve somar quase 45% de fontes renováveis no consumo final de energia em 2023, principalmente em função da bioenergia nos transportes e na indústria, e da hidroeletricidade no setor elétrico. Atualmente, esse percentual corresponde a cerca de 43%, e o relatório indica que o ano de 2020 será crucial para as políticas de biocombustíveis ao redor do mundo, pois entrará em vigor na China a mistura obrigatória de 10% de etanol à gasolina. No Rio de Janeiro, 11 horas e 35 minutos. Ciência e tecnologia Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, muito bom dia, Vânia. O novo Centro de Controle do Satélite SGDC1 foi inaugurado no último feriado pelo governo brasileiro. O novo local oferta uma banda larga ao território nacional. Assim, o Polo do Rio ia ficar encarregado de operar e receber todos os dados do satélite em órbita, caso haja alguma falha na atuação da unidade do Distrito Federal. De acordo com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, essa inovação no campo da segurança dará a possibilidade de fazer monitoramento, por exemplo, das fronteiras. Pesquisadores da África do Sul podem estar prestes a criar tijolos sustentáveis por meio de dejetos humanos. Com a própria urina humana, os pesquisadores esperam que esses biotijolos possam substituir os tradicionais materiais de barro ou cimento. Eles garantem que o método é muito mais verde e, com certeza, sem o perigo de um cheiro ruim. A produção do tijolo foi resultado de uma mistura de urina, areia e bactérias. Os profissionais recorreram a um processo natural. E voltando à época dos dinossauros, um grupo de pesquisadores afirmam que a linhagem da espécie Brontossauro, mais conhecida como linhagem dos pescoçudos, tem o seu mais antigo representante, um gaúcho de 225 milhões de anos. A afirmação da equipe veio após descobrir três esqueletos quase completos do bicho. O estudo teve sua conclusão graças à datação precisa de rochas do interior do Rio Grande do Sul. E para fechar, para entender o que os celulares causam em nosso dia a dia, uma equipe de cientistas fez um estudo relatando que esses dispositivos podem sim causar câncer. Um relatório recente divulgado pelo Programa Nacional de Toxicologia revelou que a exposição prolongada de ratos e camundongos às ondas 2G e 3G é responsável por cânceres cardíacos nos animais. A internet móvel utiliza radiofrequência para a conexão, que acontece porque nossos smartphones emitem ondas eletromagnéticas, o perigo potencial que elas representam para a saúde e que interessa a ciência por vários anos. E essas foram as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje. RENEM 0,3715% e o dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,7908 para a compra. R$ 13,7920 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,3181 para a compra. R$ 4,3206 para a venda. E o valor do salário mínimo? R$ 954. E inflação de outubro medida pelo IGPM. Índice Geral de Preços do Mercado foi de 0,89%. A Bovespa opera em alta de 0,02%. O Reino Unido pode pedir um período de transição do Brexit mais longo, se necessário. A afirmação foi feita pelo secretário de negócios britânico, Greg Clark. Segundo o próprio Clark, não descartando a possibilidade de estender a etapa até 2022. O Reino Unido deve sair formalmente da União Europeia em março de 2019, mas um período de transição planejado significa que vai permanecer como membro até o final de dezembro de 2020. Ainda de acordo com o Clark, se o país estivesse há seis semanas de concluir uma futura parceria econômica, faria muito mais sentido se estender o período de transição. A Casa Branca anunciou que tomou uma decisão final de restabelecer a credencial de imprensa do repórter da CNN, Jean Acosta. De acordo com a emissora, a decisão encerra uma disputa judicial. A medida acontece dias depois de um juiz em Washington determinar que o governo do presidente Donald Trump estabelecesse temporariamente a credencial do jornalista, que foi revogada após uma entrevista coletiva controversa com Trump. A decisão reverte uma carta de sexta-feira da Casa Branca, em que afirma que a credencial de E. Costa poderia ser revogada novamente depois que a decisão temporária do juiz vencesse. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que Israel vai se unir aos Estados Unidos e outros países que não pretendem integrar o Pacto da ONU sobre a migração. O projeto encaminha para ser aprovado formalmente em dezembro. Os Estados Unidos se retiraram das negociações em dezembro. E a Hungria, governada pelo primeiro-ministro Viktor Orban, rejeitou o acordo em julho e a Áustria em outubro. O Pacto Mundial sobre a Migração, negociado na ONU, preconiza, entre outras coisas, reforçar a cooperação internacional para administrar a imigração. O texto final foi concluído em julho, fixa 23 metas, e deve ser adotado durante uma conferência no Marrocos, nos dias 10 e 11 de dezembro. O sul-coreano Kim Jong-un foi eleito nesta quarta-feira para ser o presidente da Interpol. Ele derrotou o candidato russo, Alexander Propokyut, e vai ficar por dois anos no comando da maior organização policial do mundo. Kim Jong-un ocupava a presidência interina da Interpol, desde outubro, quando o então presidente da organização, Meng Hong-wen, renunciou após desaparecer misteriosamente durante uma viagem à China. A Assembleia com delegados da organização que elegeu Jong-un, estava reunida desde domingo, em Dubai. A eleição ocorreu em meio a especulações de que o ex-funcionário de alto escalão do governo russo estaria entre os favoritos para ocupar essa posição. No Rio de Janeiro, 11 horas, 41 minutos. Giro de Repórteres Prazo para renovação de contratos do Fies é prorrogado para esta sexta-feira. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. O prazo para renovação de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies, no segundo semestre de 2018, foi prorrogado para esta sexta-feira, dia 23 de novembro. Todos aqueles estudantes que contrataram o financiamento até 31 de dezembro de 2017 devem fazer este aditamento pelo sistema CIS-Fies. Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que é uma autarquia vinculada ao MEC, o prazo foi estendido para que nenhum estudante com contrato a ser renovado fique excluído. Os estudantes que aderiram ao novo Fies e contrataram o financiamento em 2018 devem seguir o cronograma da Caixa Econômica Federal, que é o agente operador de sistema. É importante ressaltar também que os contratos do Fies precisam ser renovados todo semestre. Inicialmente, o pedido de aditamento é feito pelas instituições de ensino. Só depois, os estudantes devem validar as informações. Neste semestre, cerca de 890 mil contratos devem ser renovados no CIS-Fies. Lembrando que os estudantes que ingressaram no Fies a partir de 2018 já entraram em um novo sistema de financiamento. Reportagem Cíntia Moreira. Ministério da Saúde abre vagas para médicos formados no Brasil. Mais informações com o repórter Janari Damascena. O programa Mais Médicos está com edital aberto para 8.517 vagas para os médicos brasileiros com CRM do Brasil ou com diploma revalidado no país. As inscrições começam a partir das 8 horas desta quarta-feira e seguem até o dia 25 de novembro. O anúncio foi realizado nesta segunda-feira em Brasília pelo ministro da Saúde Gilberto Oc como uma medida emergencial adotada para garantir assistência em locais que contam com profissionais de Cuba após o comunicado da Organização Pan-Americana da Saúde no qual o governo cubano informa que encerrou a cooperação do programa Mais Médicos. Nós temos uma expectativa de que os médicos que têm o CRM que estão tendo essa oportunidade prioritária de fazer a sua opção agora possam querer ir para alguma dessas regiões brasileiras essas cidades brasileiras. Caso isso não aconteça, as vagas remanescentes serão abertas para os demais profissionais de medicina formados no exterior sem o CRM. Então nós estamos fazendo de forma que a população brasileira e os municípios brasileiros não fiquem desassistidos. As vagas abertas para os médicos formados no Brasil contemplam 2.824 municípios e 34 distritos sanitários especiais indígenas que antes eram ocupadas por profissionais da cooperação com Cuba. Os interessados pelas oportunidades oferecidas pelo Ministério da Saúde podem se inscrever por meio do site maismedicos.gov.br. O início das atividades está previsto para 3 de dezembro. Reportagem Janarida Macena. Quinto lote do abono salarial do PIS-PASEP começa a ser pago e a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. O pagamento do quinto lote do abono salarial do PIS que é o Programa de Integração Social e do PASEP que é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 2018-2019 Ano Base 2017 já começou a ser feito. Este lote inclui os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em novembro e os servidores públicos com final de inscrição 4. De acordo com o Ministério do Trabalho mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais vão ser pagos para cerca de 1 milhão e 800 mil trabalhadores. O PIS é pago na Caixa Econômica Federal e o PASEP pelo Banco do Brasil. Tem direito ao abono salarial Ano Base 2017 quem estava inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos trabalhou formalmente por pelo menos um mês no ano passado com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos e teve seus dados informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais. O valor do benefício é proporcional ao tempo trabalhado formalmente em 2017. Isso quer dizer que quem trabalhou o ano todo recebe o valor cheio que é equivalente a um salário mínimo ou seja 954 reais. Já aqueles que trabalharam por apenas 30 dias recebe o valor mínimo que é de um dozeavos do salário mínimo e assim suscetivamente. Quem nasceu entre julho e dezembro recebe o bônus salarial ainda este ano. Já os nascidos de janeiro a junho só vão poder fazer o saque em 2019. E atenção o prazo final de recebimento para todos os trabalhadores favorecidos pelo programa é no dia 28 de junho do ano que vem. Reportagem Cíntia Moreira. Ministro da Educação homologa diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. Mais detalhes com a repórter Cíntia Moreira. Nesta terça-feira o ministro da Educação Rociali Soares homologou as novas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. São elas que orientam a elaboração dos novos currículos deste nível de ensino e ao mesmo tempo servem de parâmetro para a definição da Base Nacional Comum Curricular a BNCC. Com a homologação as redes e sistema de ensino já podem começar a organizar as novas formas de oferta do novo ensino médio embora por lei as mudanças nos currículos devam ser feitas em até dois anos após a aprovação da BNCC desta etapa que atualiza seu formato e ainda continua em fase de discussão. O ministro da Educação Rociali Soares destacou alguns aspectos que são relevantes para a implementação daquilo que está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A alteração das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio que vai regular essas modificações muitas das perguntas que sempre se faz quando você lê a lei e a lei não deve responder a todas porque você tem uma grande parte de regulamentação por parte das diretrizes uma outra parte de regulamentação pela Base Nacional Comum Curricular que ainda vai definir as competências e habilidades para garantir a aprendizagem dos estudantes do ensino médio. Teremos mudanças no Enem no Exame Nacional do Ensino Médio e também na formação de professores. O conteúdo das novas diretrizes curriculares nacionais foi elaborado após dois anos de intensos trabalhos e debates no Conselho Nacional de Educação o CNE paralelamente às discussões sobre a etapa do Ensino Médio da BNCC. Para chegar ao formato que foi aprovado o CNE recebeu mais de 90 contribuições de várias áreas educacionais de todo o país durante o período de consulta pública que foi encerrado no mês de outubro. Reportagem Cíntia Moreira Rio Esportivo Olá Adriano Dias e Miros Marçales Flamengo tem confronto decisivo esta noite vocês vão contar tudo pra gente agora. Verdade Claudio Soares bom dia pra você bom dia Vânia bom dia Miros Mar bom dia aos ouvintes Olá amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa bom dia vamos falar desse jogo fundamental pro Flamengo que se ganhar pelo menos adia o título do Palmeiras verdade o Flamengo que enfrenta o Grêmio às 9h45 da noite no Maracanã promessa de um bom público apesar do tempo não ajudar muito aqui no Rio de Janeiro o horário também não é legal o horário também não é legal vai ser televisionado de forma aberta para quem pode acompanhar em relação ao time que deve ir a campo esta noite já se sabe que o técnico do Orival Júnior não vai poder contar com o Lucas Paquetá que está suspenso por ter sido expulso mais uma vez e também o Henrique Dourado que sofreu uma infecção no rosto e está fora dessa partida a tendência é que o Uribe assume as funções de titular no time e no lugar do Lucas Paquetá como o próprio do Orival Júnior já tinha anunciado o Diego está de volta então tudo indica que o Flamengo deve ir a campo esta noite com César Pará, Hever, Léo Duarte e René Cuidja, Olharão e Diego Everton Ribeiro Vitinho e Uribe a infecção do Dourado tem alguma coisa a ver com a barba dele porque ele é uma pessoa que usa bastante barba sem pelos o departamento médico do Flamengo não entrou em detalhes só foi diagnosticado uma infecção no rosto que apareceu até com a cara um pouco inchada no treinamento ele ficou de repouso e ele não vai ter condições de entrar em campo esta noite só vai poder votar no domingo no jogo contra o Cruzeiro é que ele é uma pessoa que tem bastante pelos no rosto então vai ter aquela curiosidade verdade em relação ao time do Grêmio o técnico Renato Gaúcho não vai ter problemas em relação à suspensão só não vai poder contar com Luan Marcelo Gros e Paulo Miranda que estão lesionados tudo indica então que esta noite o técnico Renato Portaluppi vai a campo com Paulo Vitor Léo Moura Pedro Jeromel Marcelo Oliveira e Cortes Michel Matheus Henrique ou Maicon Ramiro ou Alisson e lá na frente o trio com Jean-Pierre ou Cícero Everton e Jael é um time muito perigoso o Flamengo já teve oportunidade de carar o Grêmio na Copa do Brasil então sabe no próprio Brasileiro também né Jael fez dois gols verdade então é um jogo difícil porque o Flamengo quer ainda brigar pelo título mas encontra por um lado um time que quer garantir também a sua presença na fase de grupos da Libertadores tem um confronto direto ali com São Paulo é né Grêmio e São Paulo estão definindo pra ver quem vai jogar diretamente a Libertadores e que vai ficar no playoff pro São Paulo seria pior porque ainda tem torneio amistoso no começo do ano lá nos Estados Unidos na Flórida então é um jogo que é importante pros dois lados o Flamengo pra tentar manter as chances de título a esperança e vai saber se o Flamengo vai tropeçar ou não né contra o América lá em São Paulo e o Grêmio precisando ter essa disputa com o São Paulo que vai vir pro Rio de Janeiro jogar amanhã com o Vasco exato e no ano de Libertadores o Flamengo vencendo hoje o Grêmio já encaminha sua presença na fase de grupos na Libertadores também acho que até de forma matemática vou até observar aqui a tabela eu acho que vai direto né só uma hecatombe pro Flamengo ficar fora da fase de grupos mas se bem que os adversários do Flamengo não ajudam muito porque o Flamengo depois pega o Cruzeiro em Belo Horizonte e o Atlético no Maracanã são adversários difíceis é um Cruzeiro que não quer nada porque joga a Copa do Brasil e o Atlético Paranaense pode estar no meio de uma final de Sul-Americano é o Flamengo hoje tem 66 pontos vencendo o IA 69 e estaria a 3 vitórias é verdade eu nunca vi nenhum time com 66 pontos ficar fora dos 4 mil colocados é verdade e se o Flamengo vencer realmente se classifica não pelo fato dos pontos mas sim pelo critério de desempate porque o Flamengo ia 20 vitórias o Grêmio ficaria estacionado com 17 e não teria como chegar mais pro Flamengo então a equipe do técnico do Orival Júnior pode caminhar hoje no máximo a sua presença na fase de grupos na Libertadores ou no máximo matematicamente né porque assim pelo histórico dos outros brasileirões 66 pontos já é o mínimo eu digo no mínimo porque o Flamengo tem dois objetivos tentar continuar na briga pelo título e garantir a sua vaga na fase de grupos o mínimo pode ser isso e no máximo o teste dependendo do que acontecer no jogo entre Palmeiras e América Mineiro que jogam no mesmo horário lá no Allianz Parque o Flamengo fica vivo ainda na briga pelo título e outro detalhe né curioso né o Flamengo se ganhar esse jogo vai igualar a pontuação do título brasileiro de 2009 né tanto que foi 69 pontos isso mostra também que acabou aquela teoria que foi alimentada desde 2013 de que o Campeonato Brasileiro tem 12 concorrentes diretos isso diminuiu bastante nos últimos anos ultimamente tá premiando mais quem tem mais condições melhor que as condições financeiras e é o elenco esses 12 que a gente sempre colocava ali o trecho dos clubes cariocas quarteto carioca paulista dupla de Minas e de Rio Grande do Sul diminuiu bastante principalmente por conta dos clubes do Rio exemplo o Vasco da Gama que queira não desde que começou os pontos corridos caiu 3 vezes e tá correndo pela quarta vez podemos dizer que agora esse grupo tá reduzido a 6 assim no máximo é assim nessa década por exemplo não teve muita variedade nos campeões né foi Cruzeiro Fluminense Corinthians e Palmeiras até agora é e Flamengo também né 2009 nessa década 2010 pra cá verdade verdade não peguei essa parte falando agora de outro clube Botafogo que também entra em campo essa noite enfrenta o Santos às 9 horas na Vila Belmiro o Botafogo tá de férias o Botafogo tá no clima de feliz ano novo quer garantir ali a sua presença na Copa Sul-Americana em partes né porque ganhando pode alimentar uma esperança e com a derrota do Atlético Neu né se acontecer com o Internacional no Beira Rio de pré-Libertadores eu acho difícil mas tem aquela chance mínima verdade em relação ao time que deve acampou esta noite o técnico Zé Ricardo confirmou a presença do Marcelo Benevenuto no lugar do Carle que tomou o terceiro cartão amarelo e talvez nem jogue esse ano mais porque isso foi uma lesão no ombro no jogo internacional então pelo análise dos médicos provavelmente só volta em 2019 verdade então tudo indica que o Botafogo deve ir a campo com o Gatito Fernandes no gol Marcinho Marcelo Benevenuto como eu já disse Igor Rabelo e Moisés Matheus Fernandes Rodrigo Lindoso e Léo Valência e lá na frente Eric Luiz Fernando e Brenner já no time do Santos o Santos que ainda tenta encostar nos grupos do grupo que quer chegar a Libertadores não vai poder contar com o Bruno Henrique que será suspenso tudo indica então que o Santos deve ir a campo com o Vanderlei Vitor Ferraz Luiz Felipe Gustavo Henrique Dodô Alisson Diego Pituca e Rodrigo Copete Gabigol e Arthur Gomes é um Santos que não ganha 4 jogos vem de tropeços para o Flamengo América Mineiro para a Chapecoense que foi surpreendente até pela situação dos dois no campeonato e o Botafogo que vem Victor a 4 jogos é o oposto um está sem ganhar 4 jogos e o outro está 4 jogos ganhando então e também se o Botafogo conseguir essa vitória pode costar e sonhar com a pré-libertadores dependendo do resultado do Atlético Mineiro com o Internacional verdade eu estava até comentando isso com o Cláudio Ferreira dentro do Manaril que essa 36ª rodada é aquela rodada que pode caminhar muitos fatores nesse campeonato pode caminhar uma conquista de título no caso do Palmeiras pode confirmar mais uma equipe rebaixada dependendo do somar dos resultados por exemplo América Mineiro se perder para o Palmeiras tudo em caminhos e isso acontece matematicamente ainda não mas pode acontecer porque América Mineiro vitória e a Chapecoce está muito embolada que iguais na pontuação e ainda tem o Esporte Ceará e Vasco próximos verdade vamos falar dos jogos que movimentam a rodada muita gente já adiantou aqui Internacional e Atlético Mineiro que abre as 7h30 no Beira Rio promessa de um grande jogo lá em Porto Alegre Atlético precisa da vitória para manter ali bem colocado e com margem no G6 na sexta posição já o Inter se sonha com o título tem que ganhar esse jogo não tem o que fazer isso às 9h como nós abordamos aqui vamos ter Santos e Botafogo 9h45 da noite Cruzeiro e Vitória esse jogo tem muita gente interessada né é né porque o Cruzeiro é aquele time que está de férias mas está tentando pegar a melhor posição possível e o presidente do clube já disse que quer terminar na frente do Atlético Mineiro que é a obrigação da Raposa só uma dúvida Botafogo e Santos é em uma vila ou no Pacambuco? na vila Belmiro foi confirmado isso e o Vitória rapidinho só falando precisa de mais da vitória literalmente da vitória porque está muitos jogos sem vencer e está isolado ali na penúltima colocação isso às 9h45 como abordamos aqui Palmeiras e América Mineiro existe uma chance do Coelho tentar surpreender lá no Anest Park? o favoritismo é do Palmeiras mas já vem tantas coisas no futebol né e o América precisa de mais da vitória né está ali na zona do rebaixamento o Givanildo ganhou um jogo perdeu outro precisa então manter o equilíbrio mas o América não vem fazendo bons jogos fora de casa isso e às 9h45 da noite também junto com o Flamengo Grêmio Palmeiras e América Cruzeiro e Vitória teremos Atlético Paranense e Corinthians podemos dizer que é um jogo que ninguém está ligando né é o Atlético precisa da vitória para continuar encostando no galo mas o Corinthians está meio que de férias que se livrou do rebaixamento não aspira mais de vaga na Libertadores o Corinthians precisa no máximo de um ponto para garantir é aquele jogo que vai ser mais por tabela né é o Atlético Paranense que tem mais interesse então é isso gente a rondada promete há muitas emoções e amanhã nós voltamos para comentar tudo o que aconteceu nessa rodada certo Miro? correto resta saber se vai ser o jogo do título nessa rodada ou não é isso mesmo com essas informações encerramos por aqui até a próxima até amanhã Adriano Dias e Miros Marçales até amanhã meninos no Rio de Janeiro 11 horas 58 minutos Grande Jornal Rio Notícias E estes foram os destaques de hoje Estados Unidos vão fazer doação de quase 2 milhões de reais para melhorias do cais do Valongo no Rio Prefeitura do Rio de Janeiro paga metade do 13º salário na sexta-feira Presidente Michel Temer assina decreto que revê débitos de municípios com as contas Brasil apresenta matriz energética menos poluente entre as grandes economias Israel informa que não vai integrar o pacto da ONU sobre migrantes sul-coreano Kim Jong-Yang eleito presidente da Interpol Grande Jornal Rio Notícias Apresentação Cláudio Soares Ivânia Barbosa Reportagem Cíntia Moreira Janari Damascena e Miros Marçales Redação Adriano Dias Bruna Moura e Jade Marinho Na técnica Clévia Ferreira Coordenação de Jornalismo Lohane Alvim E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no Youtube E sigam ouvindo a nossa programação A seguir você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita Grande Jornal Rio Notícias Jornalismo de Credibilidade com o padrão Rio de Qualidade Jornalista Espírita Jornal Rio Notícias Jornal jinx Jornal imbede Jornal effort Jornal Christopher Jornallaim Jornal commissioner Jornal